Gente, a Laura chegou aqui em casa muito triste porque estavam zoando o look que ela foi para o evento. Eu como uma boa amiga fui consolar ela e sabe o que eu ganhei em troca? Uma humilhação. Ela jogou na minha cara que eu não consigo passar dos 100 mil seguidores. Eu tô muito triste. No conflito anterior, Laura ficou muito triste após ser zoada na internet. A proporção foi tão grande que a blogueira perdeu um milhão de seguidores. Lorena e ela acabaram discutindo. A amiga falsa aproveitou a situação para se beneficiar. Eu não acredito que Lorena publicou isso. Conflito 142. A difamação da blogueira. Lorena, como você teve coragem de publicar um vídeo desse me detonando? Por favor, não dirija a palavra a mim. Você tá chorando? Sim, Laura. Você me magoou demais. Amiga, não foi minha intenção. Você também tem que entender meu lado. Que lado? Desde quando tem que se entender uma amiga que humilha a outra? Eu não quis te humilhar. Me desculpa. Tudo bem. Eu não vou levar isso pro meu coração. Agora apaga esse vídeo. Meus seguidores estão caindo ainda mais. E os meus estão aumentando. Meu plano deu certo. Eu vou apagar sim. Em respeito à nossa amizade. Lorena conseguiu o que queria. Ela ganhou mais 400 mil seguidores. Chegando a marca de 500 mil. Enquanto Laura perdeu mais um milhão após essa polêmica. Meu Deus, como a vida vira de cabeça pra baixo assim tão do nada? Onde eu tava comemorando 20 milhões de seguidores. Hoje eu tô com 18. Perdi 2 milhões. E nada foi por culpa minha. Foi tudo por causa da Lorena. Quem tá me ligando? Que número é esse que eu não conheço? Alô? Meus amorecos, muito obrigado pelos 500 mil seguidores. Eu tô tão emocionada. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Lorena! Oi, Laura. Eu já vi que você perdiu mais um milhão de seguidores. Sinto muito. Não é isso. Eu acabei de receber uma ligação inesperada. Ui, é do ano. Não fazendo suspense, né? Fala logo. Por conta dessa polêmica toda, eu fui convidada pra ir pro BBB. Eu não acredito. Será que vai dar tudo certo com a ida de Laura para o BBB? Ou Lorena vai atrapalhar? Comenta aqui. Deixa o like e se inscreve pra não perder os próximos episódios. Toda segunda e quinta-feira às 6 horas da noite. Continua!